Tem gente ali, né? Agora pra passar é pra ver. Oi? Oi, eu tô passando. Por sentar ali, agora tá ali. Vê se você consegue passar. A impressão da câmera. Cuidado na câmera. Tchau. Eu vou fazer a gente pra falar o meu lugar. Eu venho pra ler isso. E que área lá embaixo? Eu sei. Olha, a gente tá dentro de aqui, aí a gente te show. Pode mandar. Aí a gente te show. Tá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Você tá dormindo no ar, tá? Ele tá dormindo. Deu pro seu brazinho lá, porque não tem ninguém pra você, né? Sim, gente, você tem que ir atrapalhar nada, né? Porque eu tô de vocês. Sabe como é estranho que você invadiu a raça de vocês? Não, não, não. Não, realmente, né? Eu tô me estranhando, porque eu não tô fazendo isso. Não tem. Mas eu acho que agora tem. Esse é o brinche, né? Porque o computador precisa do nosso computador existe. Por que essa louca ainda tá fazendo na minha casa? Você não disse que ela ia ficar aqui? E ela vai. Eu não aguento fazer isso. Eu vou embora. Só porque aqui vocês são estranhos. Ó, tá bem ali, tá? Tá bom. Ah, não vai ficar minha roupa, não. O que eu vou dizer? Eu não queria fazer isso. Eu não queria fazer isso. Você tá muito gentil. Você tá muito incrível. Até porque eu tenho tudo dentro de vocês. Sabe? Eu tenho poder. O que que é? Tipo, é assim que eu faço. Ah, eu não tô acreditando. Foi você destruir meu sofá? Foi. Calma aí, calma aí. Eu que não tô acreditando. Velho, eu segurei os poderes. Por todo esse tempo. Que é uma pessoa que tinha os poderes? Sim. Já falou? Ah, não. Eu não tô acreditando. Maria Alice. Você não vai ser uma entrevista. Mas o morro vai estar tendo todinho com os poderes. Não. Você? Você não me disse que tinha poderes. Mas pra minha casa não falou nada. Você não perguntou? Se eu tivesse perguntado, você teria respondido a verdade? Claro. Eu sou honesta, diferentemente de você. Eu? Eu fui tão piada. Não. Não. Ah, me poube, né, queridinha? Socorro. Ah, tô na cora. Que confusão. Mas não vai fazer? Certo que foi culpa minha? Eu não sei. Vamos fazer assim. É uma questão, né? Eu ainda vou dormir aqui? Joga. Vamos fazer uma votação rápida. Quem acha que eu ainda moro aqui e levanta a mão? Não. E quem acha que eu ainda não moro aqui? Aqui dentro? Não. Não. Eu ainda não moro aqui em vocês Eu vou ficar! UUUHHH!!! UUUUUUU particularly Yeah! UUUHHH!! CREPE ejemplo